Querido amigos, bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor. Esta poderosa oração é para você atrair seu amor ainda hoje. Vamos deixar essa pessoa desesperada para voltar o mais rápido possível e não conseguir viver um dia sequer sem a sua presença ao seu lado. Vamos começar! Salve a Rainha Cigana do povo do Oriente! Salve todas as forças da natureza, o fogo, a água, a água e a terra! Salve toda a semente que brota no seio da terra, as flores, os frutos benditos! Salve o calor do sol e a mágica da lua! Salve as forças do amor! Salve a todos os ciganos! Salve Cigana Sarita! Me encontro em desespero porque, nome da pessoa amada, se afastou de mim, isso me traz muita tristeza e angústia. Sei que você e todos os ciganos podem reverter essa situação, por isso me atrevo pedir para fazer, nome da pessoa amada, me olhar novamente com amor e ternura. Que minha beleza o cative e o chame novamente para que minha cama seja sua cama. Meu amor seja seu amor, meu desejo seja seu desejo. Em nome de todas as energias poderosas, rogo com toda humildade e peço ao cigano Vladimir para me colocar nos caminhos de nome da pessoa amada para que ele nunca se esqueça de mim. Peço a cigana esmeralda para que leve a minha imagem, o meu amor, o meu nome e o meu coração até a sua mente e coração para despertar a chama do amor que um dia nos uniu. Minha cigana da estrada, que você faça brotar em mim sua beleza, você é formosa e desejada, é bela e poderosa. No clarão de sua beleza, no clarão de sua beleza, inradia. À noite o seu sorriso atrai os homens e presos em suas mãos todos ficam. Seu corpo desperta e atrai todos os homens. E em seus pés todos se arrastam e implora para estar em seus braços. E então por isso respeito e admiro muito você. Por isso me atrevo a pedir, deixe, nome da pessoa amada, atraído por mim, preso aos meus sentimentos, implorando diante de meus pés uma nova chance para restaurar o relacionamento. Traga, nome da pessoa amada, para mim, apaixonado, que ele me procure logo, apaixonado por mim e entregue a minha sedução. Ó poderosa cigana da estrada, atendo o meu pedido, que ele não consiga ficar sem mim. Enradie sua beleza em mim e me faça uma mulher irresistível, sedutora e encantadora, principalmente aos olhos dele. Como você é tão linda e sedutora, me dê o poder de seduzir, nome da pessoa amada. Que ele venha até onde eu estou agora, completamente apaixonado, cheio de amor, carinho e me querendo muito. Que todo mal entendido se desfaça entre nós agora, neste momento, e que ele me procure logo, rápido, me ligue e me confesse o seu amor, me dizendo que me quer, que me deseja e que quer namorar comigo o mais rápido possível. Ciganinha da estrada, implora a ti que neste momento exato, vós vai tirar, nome da pessoa amada, de onde ele estiver e vai colocá-lo na estrada, feito louco a me procurar. Nome da pessoa amada, não vai ter paz, sossego, alegria e prazer enquanto não me vê, me tocar e me amar e dizer que quer ficar comigo, que apenas quer que eu confio nele. Ciganinha da estrada, você sabe onde ele, nome da pessoa amada, está. Arranque-o daí agora e coloque na estrada a mim procurar. Inquiete o coração e a cabeça de, nome da pessoa amada, e na mente dele coloque o meu nome, diga seu nome. E minha imagem nos olhos, na mente e no coração dele, até que ele enlouqueça de tanto pensar em mim. Minha querida Sarah Kali, rainha do povo cigano, tu que tens o poder de moldar qualquer mente e qualquer coração, tu que tens o poder de transformar amizade em amor, peço-te com muita fé e com muita confiança para que transforme o coração de, nome da pessoa amada, para que ele me ame muito, quero muito a presença de, nome da pessoa amada, quero muito o amor dele, quero muito ter ele ao meu lado para sempre, para o bem, para o mal, para o que der e vier desde que permanecemos juntos. Agradeço a todo o povo cigano que assim seja. Amém. Sei que já estou sendo atendida porque confio em todos e que assim seja feito em nome do nosso amor.